Peguei o Dito? Quer dizer, mais ou menos, né? Operador, solta a vinheta aí! Pessoal, acabei pegando o Dito. Não foi com a minha conta, foi com a minha conta secundária, por isso eu falei mais ou menos. Mas eu vou contar pra vocês como tudo aconteceu. Tava eu, meu amigo Murilo. E a gente foi atrás de um Dragonair. Durante o caminho, já tinham os boatos que o Dito tava aparecendo, as pessoas já estavam botando fotos. A gente viu um Zubat. Aí a gente pensou, vamos pegar esse Zubat, vai que é o Dito, né? Aí o Zubat fugiu da minha bola, virou fumacinha e foi embora. O Murilo tentou pegar, o Zubat fugiu também, virou fumacinha e foi embora. Aí eu falei, vamos lá pegar o Dragonair, eu vou trocar de conta, vou botar pra gravar, vou voltar aqui, vou pegar esse Zubat, esse Zubat é o Dito. Se deu Deus, se não deu... Vou mostrar pra vocês como é que foi. Tô usando o fone que eu quero ver a narração, ó. É agora, hein, Murilo, com essa bosta aí, hein? Vou dar até o Raspberry pra ele. Eu não trabal. Não, trabal também não, no Zubat é o trabal. Não Zubat, pô, é o Dito, caralho. É agora, hein, Murilo. Tá. Tá. Pô, transforma, vai. Ó, é ele mesmo, velho. Tô foda, gravando o Dito, ó. Que luxo. É ele mesmo, velho. Dito, resquete. É luxo, Dito capturado. Fugiu de mim, velho. Caralho, que filho da puta. Falei que era, Murilo. Caralho, que filho da puta. Clica aí, manda a localização pra galera aí, Murilo. Foi assim que eu capturei o Dito. Na verdade, eu não capturei com a minha conta principal. Eu ainda estou atrás do Dito com a minha conta principal. Mas tá aí o Dito pra vocês verem como que pode capturar um Dito sem querer. Vocês andando pela rua se deparam com um pokémon porcariazinho e capturam o Dito. Até onde eu sei, o Dito está aparecendo dos pokémons comuns. Ou seja, os pokémons que vêm em ovo de dois, exceto os starter. Atatá, Zubat, Pidgey, Fearow estão aparecendo o Dito no lugar. E você só vai descobrir quando você realmente capturar. Nem se ele fugir, ele vai aparecer na sua Pokédex como visto e não capturado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de seguir a gente nas suas redes sociais. E também, não esqueça de apertar esse botão e seguir o canal quando tiver vídeo novo. Falou, galera. Não esquece de favoritar o vídeo e... Pui! Hoje eu estou aqui pra fazer evoluções de Magnemite. Magnemite. Tem lugar que Magnemite é raro. Então, aqui em Vitória, pra mostrar pra vocês se Magnemite é uma coisa normal. Eu vou... Tchau, tchau.